Bom dia a todos. Aqui, na verdade, é um abrigo de cães. O que vem a ser o abrigo? A gente tira da rua os animais que realmente são abandonados, que não têm um dono e que estão doentes, para a gente poder recuperá-los e colocar para adoção. Então, às vezes, as pessoas confundem, a população confunde que a gente tem que pegar todos os animais que estão na rua. E não é bem assim. Esses animais, muitos, a maioria, têm dono, têm responsável por eles. E o proprietário tem que se responsabilizar por eles não deixando na rua. Que não tem como a gente pegar esses animais todos e trazer para cá. Aqui já está super lotado. Então, não é um serviço que a gente faz de carrocinha. Aqui não é centro de contorno de zoonose. Aqui realmente é abrigo para os animais abandonados, que estão precisando de cuidados médicos e que estão nas ruas precisando de tratamento. Então, a gente traz e faz esse trabalho de recuperação e coloca isso para adoção. Qual é o critério de adoção? A gente faz um cadastro com o proprietário que está interessado. Proprietário não. Pelo cidadão que está responsável em adotá-los. E a gente coloca o animal que está em pleno estado de saúde. Pode ser liberado. A gente faz acompanhamento depois na casa desse cidadão, desse senhor. E faz todo um acompanhamento depois. Quer dizer que a pessoa leva o cão já tratado e assim mesmo recebe uma assistência na própria casa? Isso. Resumindo, já leva o animal sadio e a gente pega o endereço, telefone e vai acompanhando depois na sua residência. Isso mesmo. Quantos animais estão hoje em condições de ser adotados? A maioria que já está na condição. A gente fica na média de uns 60 animais, em torno de 15 que fica em tratamento. Normalmente vem animal muito com problema de pele, que demora para se recuperar. Mas a maioria que aqui hoje está, já está em pleno estado de saúde. Quer dizer que pode conviver com a família e criança e não vai ter problema nenhum? Sim, sim. Sem problemas. E como é que é? Tem aparecido pessoas para fazer adoção? Tem. Tem bastante gente que vem, tanto da cidade quanto da zona rural. Só que a gente tem muito cachorro na rua solto. Então o problema é que a gente recebe muita denúncia, eu recebo muito telefonema, muita mensagem. Ah, tem cachorro aqui na rua tal. Então a gente vai lá, é cachorro que você vê que tem dono, mas o dono não cria dentro de sua residência. Então assim, não que o cachorro não possa dar a voltinha, mas ele pode sair desde que o seu proprietário esteja com ele. Com coleira, com guia. Porque se deixar na rua solto, o que vai acontecer? A gente vai ter problema de atropelamento, de mordedura com outras pessoas, de bagunça com lixo, que as pessoas reclamam muito. Então assim, tudo isso gera problemas. E de saúde pública também, né? Porque esses animais ficam na rua, um pega a sarna do outro, um pega a doença venérea do outro. Então assim, o que eu mais friso mesmo, que nós vamos começar também, estou esperando só uma parte de material gráfico, é sobre conscientização mesmo. Posso ser responsável de cada dono sobre o seu animal, que é o grande problema que a gente tem nas ruas do Itacoari. Vai realizar mais uma, já foi realizada a feirinha, né? De adoção para animais ou venda, não sei não. É adoção, não tem venda ou como é que é, Elisa? Não, é somente adoção mesmo. O ano passado nós colocamos em prática, né? A primeira feirinha. E nós estamos esperando só a época de chuva da passada, que eu acredito que o mês que vem já dá para a gente fazer a segunda feirinha. Então, na primeira feirinha já foi um sucesso, já foram adotados 11 cães. Então assim, para você ver, saiu 11 cães, mas chegaram bastantes. Então fica lotado, sempre fica lotado. Ontem chegou um, hoje eu já estou indo buscar outro. Então assim, eu não posso, eu em escala de prioridade mesmo, eu não posso também super lotar aqui, né? E causar problemas aqui dentro, porque existem cachorros que eu não posso juntar com osso por causa de algumas doenças, por causa de que brigam, né? Às vezes chegam até machucar um com o outro. Então o espaço nosso é pequeno para pegar, para a gente socorrer todos que precisam. Então a gente vai por ordem de prioridade mesmo e traz para cá para fazer todo aquele processo. E aqui, qual é mais ou menos uma base de custo para o município, será que Elisa? O município entra com todo tratamento que faz com medicação veterinária e com ração. Porque a alimentação é somente ração e isso o município entra com todas as despesas.